Tem alguma coisa que eu não falei que você acha importante, que você quer deixar, que você quer falar? Você fala, Paula, a gente podia falar de X coisas, você tem um minutinho ainda pra falar sobre essas X coisas. Eu gostaria de falar pras pessoas darem mais valor para o nosso trabalho. Nós somos pessoas, muitas vezes, que nós não temos outra chance, outras oportunidades, a não ser fazer o que a gente consegue. Paula é uma apresentadora, ela pode apresentar casamentos, ela pode ser mestre cerimonial de eventos. Ela pode ser contada, eu posso fazer Halloween, posso assustar a festa de uma pessoa que você odeia. Pode me mandar lá que eu acabo com a festa. Pode me contratar pra animar. E a Paula, apresentadora, imagina uma trans fazendo casamentos gays, fazendo casamentos héteros. Paula é maravilhosa, linda, fala bem, inteligente e ela faz amor muito gostoso. Fala? Como é que você sabe? Mas você não quer nenhum assunto que eu não tenha falado e às vezes você acha importante. Não, tem muitas coisas que eu já fiz, mas que agora acho que a gente podia fazer uma nova entrevista. Eu acho. Aqui é bom que a gente deixa sempre um pedacinho, porque vai ficar com gostinho de vir novamente. Eu acho. Eu acho que tem a história da Lady Gaga. Não, tem outra história. Pelo amor de Deus, que eu vi no seu Instagram essa semana. Eu vi que a sua roupa da Xuxa era igual, me explica isso. Não, a hora que eu batia o olho na roupa da Xuxa. No microfone. A hora que eu vi a roupa da Xuxa essa semana, foi dia 24 que ela se apresentou lá no navio, né? Aham. Ela tava com uma roupa idêntica à minha. Só que aí eu descobri quem fez. Só que eu gosto da pessoa que fez. Só que com certeza eu fui mais uma vez inspiração pra essas artistas. E Lady Gaga, que as pessoas não acreditam, curtiu o meu Twitter, tudo mais, tá lá, as prints. Aham. Ela usou sete roupas idênticas às minhas. Porque eu crio as minhas roupas, eu desenho, eu costuro as minhas roupas. Então, eu sou de uma época onde as pessoas gostavam de criar personagens. E a Lady Gaga usou sete roupas lá no Chromatica, que são, se eu te mandar e que você quiser colocar depois... Eu já vi uma vez, né? São idênticas, assim. Muda só a cor, tom, mas é toda a mesma história. Eu vi, eu vi no seu... Porque você coloca isso. Bom, quem quiser ver, gente, a gente não separou, mas quem quiser ver... Você pode colocar um link aí do meu vídeo da Lady Gaga, que eu tenho no YouTube. Eles me cortam. Ah, por quê? Porque eu não posso pôr música, nem vídeo de TikTok ou Instagram aqui. Mas depois vocês vão lá... É do YouTube. Vocês vão lá no Instagram dela ou no YouTube. O Instagram dela já tá aqui embaixo. E aí vão lá ver, ela mostra a foto, a similaridade da roupa da Xuxa com a dela. Xuxa, faça as comparações e... Da Lady Gaga. Sete vezes que Lady Gaga me copiou. Lady Gaga. Pô, Lady Gaga. Você não precisa, me dá um pix, faz um pix pra mim, Lady Gaga. Faz um pix, Lady Gaga. Você é milionária, pô, precisa dar minhas ideias. Mas você entra em contato com a menina... Você tem uma produção aí que cria as coisas pra você, pô. Produção, cria vergonha na cara. Para de usar a ideia da gente, dá o crédito, porra. Lady Gaga, viu. Mas e você tem contato com a menina que costura pra Xuxa? Eu contato, gosto dela, assim, por ela. Sim, ela é maravilhosa. Eu não fico brava, mas ela se inspirou com certeza numa roupa que eu criei, que... Que é muito similar. Muito similar. Tá lá. Eu vou postar, hoje eu vou postar. Eu vi já, você não tinha postado. Eu não pus no Facebook, não pus no Instagram ainda, eu vou postar. Tá certo. Vamos pras três perguntas? Vamos. Então tá. A primeira pergunta é um nome. Quando eu falo assim, um nome, é alguém que você fala, essa pessoa. Um nome. Tem que ser uma pessoa da atualidade, alguém que marcou. Quem você quiser, amor. Pode ser até alguém que não nasceu ainda, mas de preferência alguém que alguém conheça. Eu vou falar um nome. Ah, eu não posso falar esse nome. Você pode falar o nome que você quiser. Um nome. Patrícia Favalli. Fala um pouco dela. Uma grande pessoa, uma grande jornalista, uma pessoa que esteve sempre ao meu lado. Tivemos uma história muito longa, onde ela ficou doente e ela conseguiu se recuperar do câncer. Ai, que bom. Eu dei um apoio pra ela, eu botei um espartilho nela, coloquei umas fotos dela no Tinder e ela arrumou um namorado. Maravilhoso. Maravilhoso. Que começou a amar ela e ama ela até hoje. E ela se curou do câncer. Que beijo. Patrícia, um beijo pra você, meu amor. Eu sei que você tá aí no Rio Grande do Sul. Beijão. Leite quente das dente. Adoro o Rio Grande do Sul. Leite quente é de Minas. É do Paraná. Leite quente das dente. Ah, um arrependimento. Um arrependimento ter tacado um prato na parede no momento que eu estava bêbada. Só pra mostrar que eu estava dando um xilique por uma bobagem, um erro que a gente erra, mas aprende. E aquilo, eu estou refletindo hoje e nunca mais farei na minha vida. Pitucho lindo. Volta pra mim. Até porque prato tá caro, né, miga? Ah, era um prato branco bem vagabundo. Ele virou mil pedaços. E uma frase, você tem uma frase assim de efeito? Uma frase tipo, batatinha quando nasce? Uma frase, eu tenho várias. Uma delas é um dia na deprê, o outro na champanhe rosé. E eu digo que um dia você pode não estar bem e no outro você pode estar comemorando com algo bom que aconteceu. As coisas acontecem na vida da gente milagrosamente. Eu posso estar aqui agora com um problema cheio de tristeza, mas daqui meia hora acontece algo que transforma a vida. A gente tem que estar aberta pras transformações da vida. Eu acho. Um dia na deprê, o outro na champanhe rosé. Ah, que linda, amei. Paulette, eu já tinha te entrevistado na época da pandemia. Foi. Maravilhosa, seu telefone caiu, você lembra disso? Lembro, caiu no chão. Caiu no chão. Eu bati a perna e ele caiu no chão. Minha vida mudou depois daquele dia, ninguém mais acreditou em mim. Eu tô brincando. Eu já tinha te entrevistado. Você é uma pessoa... Quando eu falei, vou convidar a Paulette, eu falei... Ela tem uma história. Todo mundo que vem aqui tem uma história. Esse canal é pra contar histórias. E a sua história faz parte da história de muita gente. Eu nem te contei isso. Eu já fiz show de patins inspirado em você. Legal. Foi horrível, porque eu não sabia andar de patins. Nossa, eu amava andar de patins. E eu fiz show de patins na Double. E não sei se você lembra do palco da Double. Ele era um pouquinho assim. Era horrível, lembro. Então, eu começava a fazer show aqui. Eu ia terminando aqui, eu tinha que voltar. Tem a declive, né? É. Pra você não... É horrível. Então, você... Tantas outras pessoas inspiraram outras pessoas que já vieram aqui, que vão vir aqui. Obrigada. 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 Eu adoro inspirar pessoas. Gosto muito, mas às vezes é bom receber o crédito. O artista, ele gosta de receber o crédito. Se você não recebe dinheiro por aquela ideia sua que você criou, porque ideias não caem do céu. Elas são criadas por alguém. Tudo que você vê foi criado por alguém. E tem um valor. Ideias também tem valor. Então, valorize. Pelo menos dê o crédito. Um beijo pro João... Kleber. Kleber. Não, mas ó, gente. Então, eu quero deixar o crédito aqui. Lembra? Em 1993, eu fiz show na Duba, no dia 25 de março. E foi de patins um crédito pra... Inspirada na... Na Paulette Pink. Pra o Nequinha Rosa. Acho que a gente pega um pouquinho de cada pessoa que vem, né? A gente se inspira. É legal você pegar as coisas legais. Ninguém copia. Ninguém imita o que é ruim. Não. Só imita o que é bom. Sim. Eu fico feliz de ser muito imitada. Que bom. Então, eu me sinto bem porque eu faço algo legal. Isso aí.